Por tempo esperei Oh, esperei E sem perceber eu a procurei Em outras pessoas E beijos E como um anjo do nada me apareceu Estava perdido Oh, e tão só Não podia ser meu melhor E no vacio de uma noite Um anjo aparecer E nos braços de um anjo Vou pra longe daqui Uma noite em segundos A melhor que já vivi Desde enquanto aparece Pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer esse amor eterno em mim O tempo esperei Oh, esperei Oh, esperei E sem perceber eu a procurei Em outras pessoas E beijos E como um anjo do nada me apareceu Estava perdido Oh, e tão só Não podia ser meu melhor E no vacio de uma noite Um anjo do nada me apareceu E nos braços de um anjo Vou pra longe daqui Uma noite em segundos Uma noite em segundos E nos braços de um anjo E nos braços de um anjo E nos braços de um anjo Amém.